Abertura Os gloriosos pontinhos aqui Tá bom? Se tá errado, inclusive Tô usando desse jeito agora Kitzinho aqui, delicioso Beleza? E a gente vai discutir, então Algumas utilidades de algumas skills Algumas mudanças que eu fiz em relação a skills de guias Que a gente vê aí Até porque o jogo Lost Ark te deixa Ter essa versatilidade, beleza? Primeiro, a sócia é muito boa A distância, causa muito dano E praticamente todas as skills dela Têm displacement, né? Que é o efeito de deslocamento Ou você empurra, ou você derruba Ou você puxa, ou você joga pra cima Joga pra cima, joga pra baixo, puxa e empurra São os efeitos, né? Ou atordoamento Então eu vou começar com as skills aqui Da esquerda pra direita, a gente vai passando Eu uso o Inferno, que é o Pilar de Fogo Que é a principal skill Pra você conseguir knockdown à distância Você joga o personagem adversário pra cima É uma derrubada à distância Com um dano muito legal E uma vez que você coloca essa skill É difícil da pessoa desviar Porque a explosão dela é muito rápida Muito rápida Então você já tem uma skill aí Garantida de ser um knockdown Beleza? Energy Discharge a gente não usa Lightning Vortex Extremamente útil Você pode colocar ela pra durar Dois segundos a mais Ou você pode colocar ela Com 30% a mais de alcance É bem interessante Eu coloco 10 pontos Porque ela é tão importante Que eu coloco o Overheat E o Overheat vai dar Duas cargas pra essa habilidade Por que que eu tinha colocado O Sustain Enhancement aqui Fazer ela durar mais 2 segundos Ao invés do Wide Angle, tá? Cada vez que ela bate no seu alvo Ela tem 10% de chance de stunar 10% de chance de stunar No PPP Beleza? Se você não coloca a duração E coloca ela pra ficar maior Se você coloca o Overheat aqui Ela vai perder 1 segundo de duração Ou seja, dos 3 segundos Ela vai durar 2 segundos só Durante esses 2 segundos Ela vai acertar o seu alvo Várias vezes Não sei exatamente como Mas você tem que garantir Que pelo menos um stun pegue Nesses 10% aqui Então você pode colocar Tanto o Sustain Pra fazer ela durar 1 segundo a mais Ela dura por padrão 3 segundos Você tira 1 e coloca 2 Você acaba com 4 segundos Se você coloca o Wide Angle Ela só vai durar 2 segundos Porque você tá perdendo 1 segundo aqui Então é uma escolha que você faz As duas são boas Beleza? Tem gente que usa Squall Tem guia que usa Squall Porque o Squall você pode colocar aqui Lightning Whirlwind Aumenta o cooldown dela em 10 segundos É uma skill longa É uma skill que acerta Eu vou mostrar pra vocês Como é que ela funciona aqui Então o Squall é essa skill aqui Extremamente longa E deixa atordoado Isso aqui é muito legal no PPP O problema dela É que ela não te deixa imune Ela tem um... Ainda assim Ainda sendo longa E tendo uma animação legal E você colocando aqui O Tripod de Cash Speed De mais 10% Ainda assim É uma skill que Se o adversário tiver colado em você Você vai tomar uma bicicleta Você vai ser empurrado pra cima Você vai ser deitado E aí você não vai conseguir Castar essa skill As Ostras Elas é extremamente vulnerável A curta distância Ao invés disso Eu uso Ice Shower Tá bom? Então eu já falei aqui Do Pilar Eu tô falando do Ice Shower Falei já do Lightning Vortex Vamos fazendo essa ordem assim O Ice Shower Por que eu uso o Ice Shower No lugar do Squall? Primeiro Eu não preciso de Tanto range assim Ela é mais longa O range do Ice Shower É apenas aqui Perdão O range do Ice Shower É apenas aqui Em volta Em cone Ou seja O Squall vai mais longe Só que eu não preciso disso tudo Pra um atordoamento Até porque eu tenho O meu Knockdown De longa distância Que é o inferno Eu tenho outras habilidades Que não são tão longas Mas que também alcançam No caso Do Lightning Vortex Então eu uso O Glorioso Ice Shower Por conta da tenacidade É a única skill Das Ostras Que tem tenacity Você fica imune A CC Qualquer CC Que não seja stun Qualquer CC Que não seja atordoamento Eletrocussão Petrificação Terremoto Sleep Você fica imune Ninguém vai te chutar Pra cima Pra baixo Puxar ou empurrar Enquanto você tá Ninguém vai te interromper Nesse cast A não ser com o stun Né Então Você tá sendo pressionado Tem um fighter em cima de você Você tá derrubado Você vai levantar E você vai apertar O seu W É a sua tecla Do pânico É a sua tecla De emergência E no final Ainda congela O seu adversário Ela tem dois hits Ela acerta primeiro E depois congela Né Uma excelente habilidade Além de um dano Bem alto Aí a gente vai pro Punishing Strike Não preciso falar muito Né É a sua principal skill De punição O glorioso Raio Você solta o raio No reto Aqui né O raio no reto Você Estunou o seu adversário Por exemplo Com o Vortex Né Pegou ali Deu a paralisia Não deu a paralisia Ó Acertou Um, dois, três, quatro, cinco, seis O que tá acontecendo? Não tá imune? Olha lá Nossa O eletrocutor Pra vocês verem Como esse 10% Aqui do Do Vortex Não é garantido E é por isso Que eu gosto No Vortex De utilizar A duração Né A questão da duração Pra ela durar mais Quando pegar Pegou Né Aqui eu tô com O ângulo Né Então colocaria A duração Vamos ver aqui Com a duração Um pouco maior Aí tem uma maior chance De ele ser eletrocutado Ainda não é 100% Cada hit 10% de chance Ó Jesus né Tô no azar também Ó Eletrocução Deu Tá eletrocutado Você viu que tá estunado Você precisa emendar Uma skill Tá Um combo Que você pode fazer E aí Eu vou mostrar aqui Com a minha skill Que Né Que não é da Da Book of Coordination Quando o seu alvo Tá estunado É usar o cristal E imediatamente O raio Tá O cristal Ele empurra O seu adversário Pra um lado Ou para outro Então cuidado Tá Porque se você coloca Do lado Do adversário E mira o raio reto Tá vendo Que o cristal Tira da sua reta Então coloca o cristal Na frente do seu adversário E prossiga com o raio Esse é o combo Mais punitivo Da Sorceres Mas na minha build Eu não uso o cristal Vou mostrar pra vocês Então o raio Uma das habilidades Mais punitivas Mais poderosas Você pode colocar Com critical damage Ou você pode colocar Com magic Dá um dano adicional De 20% Se você não estiver usando Crítico Na sua build Inclusive pvp A gente não usa crítico A gente usa swiftness E domination Então pode ser qualquer um Dos dois Bom Aqui no book Of coordination Blaze Blaze é uma habilidade Que é versátil Você pode usar Ou você pode não usar Eu uso o blaze Com a área Porque Você cria uma área Grande Onde os seus alvos São paralisados O blaze Ele causa paralisia Então a pessoa Não consegue andar Nessa área Sem usar O teleporte E ela não consegue Atacar Auto-ataque Nessa área Paralisia É esse tipo de CC Então ela tem que Necessariamente Usar uma skill De movimentação Alguma coisa Pra passar Nessa área de fogo E o blaze Além disso Ele pode Se você quiser Adicionar 6% de amplificação De dano Queimadura Aí vai do seu gosto Tá Aqui na minha build Tá queimadura Porque eu tava fazendo X1 E 6% pra mim Não é legal Quando eu tô 3x3 6% pro meu time Inteiro bater É muito legal Por 8 segundos Ou você pode Reduzir o custo de mana Isso aí fica a seu Critério Beleza Frost Skull Mais uma habilidade De punição Sobretudo Tá Frost Skull É uma habilidade Que tem bastante área Mas entre O primeiro e o segundo Ela dá 3 hits Ela dá 1, 2 E depois 1, 2 3 4 Explode 1, 2 3 4 Entre o segundo E o terceiro Dá pra pessoa Usar o espaço E sair dali Entre o terceiro E quarto também Tá bom Então o Frost Skull Não é uma habilidade Que dá CC Que dá controle de grupo É uma habilidade Às vezes que você vai encaixar E você puxou o alvo E aí você encaixa Um Vortex junto Pra aí sim Atordoar Os adversários É uma habilidade que pode ser Usada também na punição Você derruba Os seus oponentes Você tem O Frost Skull A bola de gelo A Blizzard Você usa pra punir Se não tiver o raio Usa o Frost Skull Tá derrubado Com 1 Muito dano Excelente Então você pode usar Como iniciador Mas aí você precisa De uma habilidade Na sequência Porque como vocês viram Dá pra fugir Dá bastante tempo Entre os hits E Muito dano Muito dano Excelente Frost Skull Tem a Seraphic Rail Que é a famosa Ondinha da galera A ondinha do PVP A ondinha deliciosa Vou até colocar aqui 3 pontos 10 pontos Eu acho que no Book of Skull Eu tô usando 10 Skill por Skill Tô usando 10 Tô usando 10 Tô usando Red Hail Red Wave Essa é a Onda que eu tô usando Tá Você tem duas opções Você pode colocar Essa onda Que deixa queimando Né E Na verdade o segundo atributo É o mais importante O Additional Explosion Que vai queimar Os adversários Vai voltar E vai dar um Knock Up Ou você pode colocar O Evolved Hail Que é a onda lenta E aí você pode se movimentar Inclusive Com a onda Você Inclusive às vezes É difícil de ver Associares no meio da onda Tá Então associares você casta E você vai andando No meio da onda O adversário às vezes Ele não te vê E ele não quer chegar perto Porque ele vai tomar dano É um dano que se o adversário Tiver derrubado Você consegue Encaixar Combar Né Ele dá vários hits E tem essa característica Eu tenho usado Additional Explosion Porque associares Não é brincadeira Em termos de Knock Up Então ela Empurra um pouquinho Dá menos dano Porém ela derruba E na arena você sabe Que se você derruba Duas vezes o cara Tem que ficar lá Porque ele não pode rolar mais O meu time avisou Já rolou Tá sem roll Eu vou aí Knock Up O cara Tá explodido Tá bom? E aí a skill do F Que aqui tá mostrando Pra vocês O Esoteric Reaction Que é uma opção Cristalzinho Já mostrei pra você É uma skill que demora A explodir Mas ela dá Knock Down E ela dá bastante dano Mas na minha build Aqui no Book of Coordination Vocês podem ver Que eu estou usando Gravidade Reversa A Gravidade Reversa É um tipo de habilidade especial E eu vou explicar pra vocês Por quê Vocês podem colocar Mais área Vocês podem colocar Aceleração no círculo Tá? As duas são muito boas E você põe Lava Area Pra dar mais um Knock Down É uma habilidade Que ela não é um atordoamento E não é uma derrubada É uma habilidade única Você tá falando ali The Rift Magic Circle Knocks foes in the air Then inflict damage Striking it down Mas ele não conta Como uma derrubada Tá bom? Então se eu derrubo Vou remover aqui os menininho Se eu derrubo esse cara Ele vai ficar deitado E aí ele rola Ele levanta Ele fica com um contorno amarelo Em volta do corpo dele Que significa que ele tá Quatro segundos imune A derrubadas Né? A displacement A deslocamentos Arremessos Derrubadas Puxadas e empurradas Ele tá quatro segundos Imune E se você chegar No Gravidade Reversa E utilizar Tá vendo que é uma animação Ele vai ficar Ele vai ficar imune A essa explosão de lava Que empurrou Ele pra longe Mas essa animação De ele ficar na levantada Aqui ó Ele não fica Imune a isso Tá? E não é um atordoamento Quando você atordoa Um adversário Né? Por exemplo Eu coloco aqui Aí dá Eletrocution Deu eletrocução Ele vai ficar Sete segundos imune A Stump Sete segundos imune Né? Tá ali ó Eletrocutado No PVP São sete segundos Aparece uma bolha Em volta do personagem Aparece uma barrinha E O Gravidade Reversa Não ativa nada disso Então você pode Colocar o Rift Acceleration Que ativa o círculo Ponto três Mais rápido Tem esse cooldown aqui ó Ela invoca a magia E a magia Pega Tem um cooldownzinho ali De talvez um segundo Aí vira ponto sete segundos Com Swiftness Que é o status Que você coloca Na arena Fica ainda mais rápido Olha só Invoquei a habilidade Colocou pra cima Tá vendo? Tem um delayzinho Você diminui esse delay Ou você pode colocar A área Que aí pega bem mais longe Quando você tá com aquele Bololô de gente E você usa Essa parada especial Essa propriedade especial Então eu tenho usado Essa build aqui Inferno Bolinha Com duas cargas Com Overheat Ice Shower Por conta da tenacidade Uma ótima habilidade Pra você Sobreviver aos ataques De melee Duas skills de punição O S e o D O Punishing Strike E o Frost Call Uma skill de área Que tem Que é versátil Múltiplo potencial Outra skill de área Que tem múltiplo potencial Dá no cap Enfim Protege os adversários E o Reverse Gravity Que é multifuncional Inclusive quando você Tá sendo pressionado Se você Tá derrubado Você rolou Usou um dash E invocou Gravidade reversa Vai dar bastante trabalho Pro time adversário No PVP a gente não usa Fireball Muito lento A gente não usa Meteoro Lamentável A gente não usa Esse Awakening A gente usa O Enviscas Might Que é o Awakening Azulzinho Tá A gente não usa Mana Shield Mana Shield É uma das habilidades Mais inúteis de sócios Hoje em dia E o Rhyme Arrow Você pode utilizar Mas ela é muito lenta Pra começar o ataque dela Se você quiser Tá Colocar um Quick Prep Aqui Um Angle O Piercing Strike E talvez Essa Frost Barrage A Frost Barrage Eu gostei bastante Quando eu utilizei Porque ela não te deixa Presa Na animação Não te deixa preso Na animação Enquanto você sumona Você pega aqui E ela bate na reta Como se fosse uma onda Aqui ó Sabe que vai na reta Tem tipo um retângulo Aqui de alcance Então essa opção aqui Ela é bem interessante Às vezes você consegue Um Knock Down Você coloca aqui Law E vai acertar Todo mundo que tá no caminho Então pode ser Uma opção Se você quiser testar Apenas uma skill de dano Mas você pode colocar ela Também pra dar um chill Aqui Que é uma lentidão Acertou pelo menos Uma agulha Lentidão O cara fica Debufado ali Velocidade de ataque Velocidade de movimento Se você coloca O outro Tripode Aí já vem De cima pra baixo A animação é bem mais longa O dano é mais longo também Mas a animação é bem mais longa Acabou que eu não gostei Tem outras opções Mais legais E aí O que Ficou aí Na minha mente Cheguei no Tier 1 de PVP Não é nada muito Trabalhoso de fazer Mas cheguei no Tier 1 de PVP Jogando assim E deu respostas excelentes A gente sabe que a arena Tem muito Deathblade Tem muito melee Glorioso aí Que vem pra cima E dá trabalho Berserker da vida Berserker por exemplo É o rei da imunidade A Displacement Ele tem tenacidade Em todos os golpes Aí você vai e usa Gravidade reversa Ele não tem o que fazer Beleza? Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Coloque nas descrições Aí nos comentários Deixe o seu like Compartilhe e se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho